É muita coisa, viu? Mas eu faço todo dia isso. Tá papo de quanto tempo aí no banheiro? Tipo assim, vou ali e já volto. Aí falo, ih, Gisele... Não, mas isso... Isso, já aconteceu em relacionamentos. Gente, a vida aqui é vida como ela é. Já tive essa questão. Porque eu chego, por exemplo, de um sambódromo, sete horas da manhã, amor, eu vou tirar a maquiagem inteira, eu vou tomar banho, eu vou ficar muito cheirosa, eu não consigo dormir com aquele negócio na cara... Não consigo. Isso também, gente, estraga a pele. Não façam isso, beninas. Beninas. Não durmam maquiadas, amores. E os homens entendem? Eu acho que assim, os homens, eles têm que... Dormir. Às vezes dormir é bom, mas às vezes assim... Você tem que ser tão maravilhosa... E não tô falando de beleza, não. Maravilhosa em outro sentido. Que vai valer a pena esperar. Vocês estão me entendendo? Amor, você faz tudo. Você faz aquela maquiagem valer a pena. Você se pendura. Você faz o que tiver que fazer. Porque às vezes a gente paga uma fortuna na maquiagem, no cabelo, e tem que aproveitar até o final, né? Mas aí bota o bof pra dormir, não seja preguiçosa, e vai pro banheiro fazer sua asepsia. Eu gostaria dessa palavra. Aí se o bof vira e fala assim... Não me abraçadinho. Aí você não pode dormir. E eu já fiz isso. Várias técnicas. Principalmente o começo. A mulher fica muito preocupada, mas já fiz isso várias vezes. Fica aqui assim, ó. Espera. Fazendo a morta. E aí dormiu. Começou aqui com o ronquinho. O homem começou a ter uns espasmas. Corre pro banheiro. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre cuidados noturnos. Então, assim, tirei a maquiagem com água mineral, ou... Ai, ok, não temos água mineral, sobrou um lenço umedecido. Aquela maquiagem tem que sair do seu rosto, fofa. Pode ser meia-noite ou sete da manhã. Não interessa. Você não pode dormir maquiada. Não ouça a titia. E aí eu uso esse sabonete líquido, que é um esfoliante. Que eu já uso há séculos. Que a Ju Neiva também me passou. Bota a fotinho da Ju, que eu amo. E eu amo esse sabonete. Porque aí eu tenho aquela sensação... À noite, eu acho que a gente pode dar aquela esfoliadinha, pode dar uma caprichada maior pelo tempo que a gente vai estar dormindo. E todo produto noturno, não sei se vocês sabem, mas eles atuam de uma forma mais intensa. Depois, eu passo o tônico, que é o mesmo tônico durante o dia. Aquele baratinho. Que você encontra na Espaço Beleza Perfumaria, mais perto de você. Se você não tem a Espaço Beleza perto de você, você pode achar numa perfumaria perto de você, aí na sua cidade. Mas de preferência na Espaço Beleza Perfumaria. E se não tem perto de você, siga a Espaço Beleza Perfumaria no Instagram. Você vai botar um negócio aqui, né? Então, aí depois que a gente limpa com o produto que eu adquiri na Espaço Beleza Perfumaria, você vai fazer o quê? Aí eu revezo. Quanto é o segredo pra vocês que eu revezo? Eu ganhei, há um tempo atrás, esse kit da Clarins, que realmente eu me apaixonei. Ó, já tá mais da metade usado. Ele é um sérum, mas também pra quem tem pele oleosa, não te deixa com a pele oleosa. E é um anti-aging. Então, pra gente envelhecer com dignidade. Esse produto é incrível. Me apaixonei. Muito obrigada, Clarins. Já tá acabando. Então, se vocês quiserem, tá mandando pro meu endereço. Vocês já têm. Eu não vou precisar estar divulgando aqui, né, Rodrigo? Porque aí... Pode chegar muita coisa. Pode chegar muita coisa. Mas eu vou adorar fazer um vídeo de recebidos. Sempre quis. Me mandem coisas, gente. Vamos fazer os recebidos. Recebidos da Gi. Bom, depois desse sérum, se tá, por exemplo, uma noite de verão, eu passo esse sérum na pele, depois de limpar, tonificar, e o creminho de óleos e vou dormir. Ou, se são 7 horas da manhã, tô morta, acabada, cansada, eu só faço isso. Mas não deixo de fazer no mínimo isso. Se eu estou com mais tempo, eu passo ele. Passo esse creme, que também não deixa a pele oleosa. É super leve. Mais aqui, ó. Região de bigodes. Essa parte aqui mais altinha. E essa parte da testa. Bem pouquinho. E abuso e me lambuzo no colo. Eu também passo no colo esse. Isso quando eu saio do banho. Porque é muito mais fácil você fazer essa rotina de colo depois que você sai do banho, né? E esse lip balm também já tá acabando. Eu sempre durmo com o lip balm. Ou, vou contar pra vocês, eu passo o lip balm e logo em cima, assim, tipo... Ai, se eu não vou ter uma noite... Se estou, por exemplo, viajando com o meu filho, eu me implastro mesmo de Bepantol. E fico com aquela boca ridícula branca. Entendeu? Sair do Rio de Janeiro mesmo, minha pele vira um maracujá. Eu acho que muitas mulheres se identificam com isso. Eu passo tudo isso que eu falei pra vocês e implasto os olhos de Bepantol. Avião é uma maravilha. Você pode estar ali, ó, espremida. Você não teve dinheiro, mas você veio ali no cantinho, ali no banheiro do avião. Você passa um Bepantol na sua cara, você vai chegar mais bonita ali numa alfândega. Entendeu? Com um pouco mais de dignidade. Com a boca do boço, né? A boca do boço. Não. Mas aí tem truques, Rô. Você tira um pouquinho de manhã, dá aquela lavadinha. Gente, pratiquem higiene no avião. Há uma outra dica maravilhosa pra vocês. O marido chegou cansado, foi dormir mais cedo. Ou tem aquele dia que tá, estamos em alerta vermelho, estamos com problemas, ele vacilou, qualquer coisa é o dia que você vai exagerar no Bepantol. Você tá entendendo? É menos uma desculpa pro negócio de dor de cabeça. Isso já não tá dando mais. Taca um Bepantol na cara, amor, que ele vai fugir de você. Bom, e aí tudo isso que eu faço, eu revezo. Às vezes eu passo entre esses produtos da Clarins, um produto formulado que a Juneiva, maravilhosa, passou pra mim. E, às vezes, eu também revezo com esse aqui da SkinCeuticos que eu tô amando, que tá acabando. Esse eu comprei fora, não sei nem se ele vende no Brasil. Por exemplo, viagem, pra não levar essa tralha toda, e esse produto que a Ju me passou, ele tem que ficar em geladeira. Então, quando eu vou viajar, eu levo normalmente esse aqui, que é pequenininho, cabe na necessaire. Então, eu fico alternando entre esses tratamentos. E o Bepantol, gente, Bepantol me salva num grau. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido. Deixem os comentários. Contem pra mim o que vocês usam. Deixem as suas dicas também. Falem sobre coisas que vocês querem ver no nosso canal. O canal tá começando agora, tá nascendo agora. É nosso, é um espaço nosso. E eu tô tentando trazer um pouquinho dos assuntos que vocês me pedem via Instagram e aqui no próprio comentário do YouTube, tá bom? Um beijo!